E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? Eu estou aqui com mais um vídeo de Anime Deathdress É gente, a Anime Deathdress teve o update 3, o update incrível Com novos personagens, um novo secreto, três novos míticos e um lendário Então já vamos deixar o like, compartilhar, inscrever no canal Ativar o sininho para mais vídeo top, mais vídeo incrível, mais vídeo sensacional para vocês Então vamos fazer o seguinte galera Vamos estar falando sobre esse novo código Teve um novo código aí, com muitas coisas diferentes Que eu vou estar falando tudo sobre o que há de novo nessa atualização, o update 3 Que vocês sabem que esse jogo Anime Deathdress, o link do jogo vai estar na descrição do vídeo Ele demora muito para atualizar, mas quando ele atualiza vem muita coisa nova Então por exemplo, um novo banner padrão, já vamos clicar aqui em invocação Eu estou com 1092 gemas, diamantes né E esse novo padrão, eu já vou entrar aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo Aqui, vamos clicar na letra E Está aqui, está vendo? Está vendo? Aqui, inspira em 3 minutos e 2 segundos É lendário, mítico, épico Seleciona para vender automaticamente É época e raro, está vendo? Rei Formiga, Rockstar Rosa e Caçador Dragão Eu estou falando o nome dos personagens que estão no jogo Não dos animes né Então, porque vocês sabem que dá copyright Esse novo código dá 800 gemas 800 gemas, dá para você girar rapidamente Então já vamos clicar aqui gente Quando tem que ficar vermelho Já vi que eu não consegui Já vi que eu não consegui nada novo Então é o seguinte Nesse novo banner teve um secreto Um 3 mítico e um lendário Modo de jogo, salão e espelho Defenda sua base 16 caminhos diferentes E sobreviva a 30 minutos Recebe recompensas em todas as fases Pronto Vamos clicar mais de novo, mais uma vez Porque aqui depois eu vou trazer outros códigos Vou falar tudo sobre a atualização agora Quatro dificuldades Fácil, difícil, normal, duro e pesadelo No caso, fácil, difícil, normal e pesadelo Obtenha itens exclusivos como Simplesmente Witch, Magic, Mirror e muito mais Novos mapas do modo Story Que é adicionado um novo mapa Seis novos capítulos Um novo modo infinito Claro, consequentemente vai vir um novo modo infinito Eita, Caçador de Dragões Épico Eu coloquei o Épico também Mas o Épico não era para eu colocar Mas isso não dá nada não Então vamos colocar o código Enquanto eu vou falar não Para colocar o código Clica nesses três pontinhos E vamos colocar este novo código aí Rapidamente, beleza? Esse código novo É simples, é fácil É Summer Time Summer Time 800 gemas E eu vou de Olha, mais 800 gemas Summer Time Sem um espaço, claro Com certeza Então C-U-S-U-M-M-E-R Time Esse aí vai te dar Então novo bando DG exclusivo Quatro novas exclusivas Veterano Legião Assassino de Legião Comandante de Legião Dragão das Sombras Obtenha desejo de modo Nightmare No Hall of Mirrors Saldos e Miscs Novas missões diárias e semanais Adicionada nova Star Fruit Light Os inimigos agora tem Imunidade de 6 segundos Após ficarem lentos Atordoados Buffs e amaldiçoados Não acumula Então quer dizer o que? Que essa grande update Tem um secreto E esse secreto A gente pode pegar Tem as missões diárias Claro que vocês podem Clicar em missões Tá vendo? Missões diárias Quer play time story 1 Complete 2 stories Criar 15 wave Com outro player Aqui os 600 animes Pra matar 600 How of Mirrors Que é sobreviva 30 minutos na E How of Mirrors Você vai ganhar 450 gemas E Darly Quest Aí pra fazer as 5 quest Aqui essas missões Mudaram algumas Tá vendo? O eclogin O que eu andamento 4 time Tá vendo aqui Blue e time E conseguir leve 50 Pra você colocar Outro personagem novo Blue e planeta infinito Snow old Infinity 2 É Infinity 1 Complete Candy Wave E é só Completar as missões Vocês vão ganhar gemas Então Só precisa jogar E conseguir aí Muitos ranks Exclusivo Construindo Evoluindo E muitas coisas Exclusivo Witch Se vocês podem comprar Exclusivo Witch Vocês podem estar Com as estrelas Aqui Insuficient Witch Vocês podem estar Conseguindo Shadow Dragon A Legion Comando A Legion Assassina Veterano Esses aqui Vocês conseguem Com Witch Que no caso Essas estrelas Aqui De 249 Obux 599 Obux Ou através De missões Eu acho Que missões Tem também A grida É onde você Pode criar Uma grida Entrar na grida Taber de classificações Os itens Eu tenho aqui Diversos Exclusiva Comida Diversos Diversas Estrelas Essas estrelinhas Aqui Vocês podem estar Conseguidos Sem mais Enrolações Se mais é longa Vamos colocar Mais códigos Aí Sem ser Summer Time Você já Vão É não Gente Eu vou fazer O seguinte Eu vou girar Antes de passar Os outros códigos Ativos Funcionando Perfeitamente Para vocês Assim que sair Novo código Eu vou estar Trazendo Vou estar Trazendo Para vocês Opa Fecha Aqui Opa Fechou Daqui a pouquinho Mais o código Para vocês Está Pronto Inspira Então Strike Commander Mestre Espadachim Ishinobi Vingativo Vamos lá Marcos Me desejo Sorte Já não conseguia Tá vendo As estrelas As estrelas Quando acontece Isso Gente É que Consequentemente Não vai conseguir Tá vendo 9 de 10 Pronto Eu consegui Aqui 200 de 400 Piedade mítica Piedade lendária De 32 de 50 E agora Eu vou estar Fazendo As missões E passando Os códigos To leve 23 Para colocar Um personagem Aqui Eu preciso De um level Específico Então Vamos colocar E hoje Tem mais códigos Para você Hoje Tem mais vídeos De Anime Underline Deathdress Vamos lá Mais no código Um código Para vocês É o Piedade 2 Esse código Já foi usado Você vai ganhar Mais gemas O Piedade 2 Porque teve o Piedade 3 Que foi o Summertime E agora o Piedade 2 Que vocês viram No último vídeo Que eu passei De Anime Deathdress Vamos trazer mais um código Para vocês Esse código é fácil de passar Até escrevendo Vocês faz E agora Tido minúsculo Indk Se você quiser colocar Indk Esse código Eu já usei também Indk Colocou aí Mais um código Indk Dá 500 gemas Vamos lá Tanks 500k Tanks 500k Não está funcionando Louco bicho Então Vamos lá Colocou os códigos Que estão funcionando Porque tem que ser Código que está funcionando Se não colocar O código que está funcionando Então Raides Arecol Raides Arecol Mais um código Para vocês Mais 500 gemas Vamos lá Mais um Mais um código Para vocês Coloca aí o código Solver4Delay Solver4Delay Mais um código Incrível Solver4Delay Mais um código Sensacional Mais um código Top Vamos trazer Mais um código Mais um código Top Para vocês Mais um código Incrível Coloca o código Tanks 400k Tanks 400k Tanks 400k Mais um código Top Só códigos ativos Funcionando perfeitamente Para vocês Mais um código Para vocês Coloca aí Dai1 100m Dai1 100m Do jeito que está Na tela Do seu celular Do seu tablet Do seu notebook Do seu pc E aí Dos suas plataformas digitais Mais um código Mais um código Top Para vocês WCIN N-4HT 4HT Mais um código Top Vamos lá Mais um código Mais um código Para vocês Coloca aí o código Atop Adopt Adopt Mais um código Para vocês Mais um código Para vocês Coloca o código Subcall Subcall Mais um código Top Mais um código Só código Funcionando perfeitamente Coloca o código Sub2 Toandboygame Toandboygame Mais um código Esses códigos Que eu estou passando agora São tudo de youtubers Só dão 50 gemas Cada uma Beleza Mais um código Mais um código Top Para vocês Coloca aí Sub2 Mosking Sub2 Mosking Mais um código Top Para vocês Do anime Underline Death Mais um código Top Para vocês Se vocês gostaram Da atualização Comenta Hashtag Eu Coloca também O código Sub2 Karins Mak T Mais um código Top Para vocês Coloca o código Sub2 Sub2 Lins Sub2 Jonas Lins Sub2 Jonas Lins Sub2 Rick Time Sub2 Rick Time E Sub2 Nag Blocks Nag Blocks Esses são os códigos Que funcionam perfeitamente Para vocês Então Como eu falei Para vocês A update 3 Veio novidades E muitas coisas Incríveis Que vocês tem Que estar Fazendo Sobre Fazendo e falando Sobre essa atualização Porque essa atualização Veio muitas coisas Boas Que é Essa update 3 Que um novo secreto 3 mítico 1 lendário E também teve agora A How of Mirrors Game Mode 4 dificuldades Que no caso Você tem que sobreviver Por 30 minutos E ganhar muitas coisas Incrível Novo Story Mode Maps Adicionar Um novo mapa Com 6 novos capítulos Que é no caso 6 novos Story Mode Mais um Infinity Mode Level E pode ser qualquer tipo Novo exclusivo It Burner Também 4 exclusivos Personagens O anime Defender O link do jogo Está na descrição Do vídeo É isso Valeu Tchau O que é ee E aí Tchau 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 E aí